Música Olá, sejam muito bem-vindos! O resumo da rodada de hoje vai falar sobre a série A2 do Campeonato Carioca, a divisão que dará uma vaga de acesso à elite do futebol do Rio no ano que vem. Nesta segunda-feira, a TV Alerj transmitiu uma das semifinais do primeiro turno da competição, que foi disputada entre Arte Sul e Maricá. Vamos ver como foi essa partida que aconteceu na casa do Arte Sul, o estádio Nivaldo Pereira, e que classificou o time da Baixada Fluminense para a final da Taça Santos Dumont. Dono da melhor campanha na fase de grupos com 11 pontos em 5 jogos, a equipe do Arte Sul jogava pelo empate no único jogo para definir quem iria à final do turno. Para o Maricá, apenas a vitória importava, já que se classificou para o confronto em segundo lugar no grupo B, com 10 pontos ganhos. Os treinadores das duas equipes falaram sobre a expectativa do confronto. A gente acredita na força do grupo, na força dos jogadores que tem para substituir, e a gente acredita que vai poder fazer um bom jogo aqui novamente, se Deus quiser sair daqui classificado. Para o Maricá é uma honra, um clube novo, um clube que está há pouco tempo, é o primeiro ano que disputa essa série de acessos, então para a gente é uma honra estar nesse jogo que pode definir muita coisa dentro da competição. Num primeiro tempo de intensa disputa de bola e de poucas oportunidades, o Arte Sul, mesmo tendo a vantagem do empate, saiu na frente após excelente cruzamento do camisa 7 Dedé, que encontrou o atacante Bruno Santos livre para cabecear e abrir o placar da partida aos 46 minutos do primeiro tempo. É do Arte Sul! Na volta do intervalo, o Maricá voltou com modificações, e a entrada do atacante Lelê mudou o panorama da partida. O time da Grande Niterói se lançou ao ataque e criou pelo menos três grandes oportunidades de empatar a partida e tentar buscar a classificação. O Arte Sul conseguiu segurar o ímpeto do adversário e após o apito final, comemorou a classificação para a final da Taça Santos Dumont. E está na final da Taça Santos Dumont, o tricolor da Dutra! Até então a gente não tinha ganho dentro de casa, hoje com a vantagem do empate. A gente soubeu aproveitar quando tiver uma oportunidade de concluir o gol. É só agradecer, agradecer a Deus por essa vitória, por essa classificação e pensar na final agora. Com este resultado, o Arte Sul espera agora o vencedor da outra semifinal, que será disputada entre o Aldax Rio e possivelmente o Friburguense. Isso porque será julgado na próxima quinta-feira um recurso apresentado pelo time do americano, que denuncia a possível escalação irregular de um jogador do time de Nova Friburgo. Independente da decisão do Tribunal Desportivo, você vai acompanhar ao vivo a outra semifinal aqui na tela da TV Alerje, no próximo domingo, às 15h. A gente se encontra no campo. Até lá! Legenda Adriana Zanotto